Olá, hoje nós vamos contar uma história que conta por que vale a pena viver. Na obra Ressurreição e Vida, obra psicográfica, ditada pelo espírito Léon Tostoi, Amélio e Ivone do Amaral Pereira, teremos um capítulo intitulado Paralítico de Kiev, que conta-nos a história do conde Dmitry Stepanovitch. Ele era o chefe da guarda imperial russa do século XIX e foi lutar na Península da Crimeia e, nessa guerra, ele se tornou deficiente. Ele terminou, devido aos combates, tornando-se aos 30 anos de idade paralítico. Ele não conseguia mover as suas pernas. Quando ele volta para a Rússia, a cidade de Kiev, ele começa a ficar muito depressivo por conta da sua sequela. Porque, embora jovem, rico, famoso, influente na corte imperial, ele não tinha mais as possibilidades de aambular sozinho. E isso dava a ele uma sensação de impotência muito grande, porque ele via os seus amigos, as antigas amigas da corte, e ele se sentia inferiorizado pela sua condição física. E ele começou a se tornar uma pessoa muito rude, muito áspera. E ele vai vivendo a sua vida de forma muito restrita dentro do seu palácio, até que um dia ele recebe uma visita do administrador das suas terras, que estava muito preocupado com os prejuízos financeiros ocasionados por uma negociação que foi feita de forma equivocada com um país estrangeiro. E ele leva, esse intendente, esse administrador, leva o seu filho, uma criança de pouco menos de 10 anos de idade, para lhe acompanhar. Essa criança fica escondida por trás das cortinas da sala onde havia a recepção para a conversação sobre os problemas da administração. E depois dele falar de forma muito rude, muito áspera com o pai, a criança aparece no meio da sala e, sem que o conde Dmitry Stepanovich observasse, a criança faz a seguinte observação. Mas que homem rude, que homem agressivo, o meu irmão sofre muito mais que ele, e, no entanto, o meu irmão não é tão revoltado com a vida. O conde se vira, então, e, ouvindo a voz daquela criança, todos ficaram muito apreensivos, com medo, achando que ia ter uma represália muito grande pelo fato da criança estar naquele ambiente que era inadequado para ela. Mas o conde, pelo contrário, se interessa pela história, faz com que a criança se aproxime e pergunta quem é aquela criança que vive numa situação ainda pior do que a dele. Então, a criança, com a sua docilidade infantil, com a sua inocência, relata a história do seu irmão mais velho, que havia desenvolvido, após um quadro viral, através de uma reação autoimune, desenvolve uma quadriparesia, não mexia nem os braços nem as pernas, e vivia apenas movimentando a cabeça. Então, o conde ficou interessado naquele caso, e decidiu que, no dia seguinte, iria fazer uma visita para conhecer o irmão daquela criança que, de forma surpreendente, estava ali naquela audiência. No dia seguinte, como aprazado, o conde, então, vai visitar aquela família. Então, ele chega na Isba, que era uma residência do campo, uma residência humilde onde viviam aquelas pessoas, e vai se deparar com um jovem, um adolescente, que ficava retido à cama porque não tinha condições de se movimentar mais. Então, ele começa a fazer a pergunta se aquela criança, se aquele jovem, desde quando ele tinha apresentado aquele quadro, ao que o jovem responde, explicando quais foram as circunstâncias que possibilitaram, viabilizaram que aquela situação sua tivesse chegado naquele ponto, e ele disse que trabalhava, desde criança, muito jovem, no campo, para ajudar os pais. Mas que, devido àquela situação, daquela quadro viral, epidêmico, que tinha ocorrido em determinada época, depois, através da reação autoimune, ele ficou, agora, impossibilitado de andeambular sozinho. E o conde, então, pergunta a ele se ele não era revoltado com Deus e com a vida por ter ficado naquela situação. Ao que ele responde que, de forma alguma, que ele tinha uma família que servia muito a ele, que o amava muito, ele se sentia acolhido, nada lhe faltava, nenhum alimento, nenhum calor humano. E o conde ficava internamente pensando que o jovem pensava daquela forma porque havia tido uma vida muito simples e humilde desde sempre, nunca tinha conhecido os sabores da corte, por isso que ele tinha aquele pensamento que, para ele, para o conde, era um pensamento de muito conformismo. Mas, ao final da conversação, o jovem ainda diz o seguinte, a minha situação é muito boa, ruim mesmo é a situação do Tito Zerkoff. E o conde, então, indaga, mas por que a situação do Tito Zerkoff é tão ruim assim, tão pior que a sua? Aí, ele diz, porque ele foi para a Guerra da Crimeia, a mesma guerra que o senhor participou, sendo que ele lá foi atingido por um projétil e vários projetos, e além de paralítico, ele também ficou cego. Então, a condição dele é pior, porque ele, além da paralisia, também adquiriu a cegueira. Então, o conde, agora muito pressionado, faz menção de se retirar, mas deixa duas notas de 20 rublos para que o adolescente pudesse servir delas. Ele ainda escuta na saída, quando o jovem chama o irmão mais novo e pede para que, com aquele dinheiro, ele compre uma boneca para a irmã mais nova e um lenço para a mãe. O irmão pergunta, e para você, eu compro o quê? E ele diz, para mim não compre nada, porque eu já tenho tudo. O conde sai em si mesmado e vai visitar o Tito Zerkoff. Chegando lá, ele nota uma isba muito suja, os lixos se acumulando na entrada, e nota que existe ali dentro daquela isba, aquela residência muito humilde, um homem de meia-idade, que estava retido no catre, em cima da cama, sem se movimentar, sem poder enxergar, e um mendigo que lhe auxiliava, lhe dando comida e lhe ajustando a temperatura através das descobertas que naquele tempo fazia, naquele tempo de inverno russo, muito rigoroso, começa a conversação. O Tito Zerkoff vai falar da guerra da Crimeia, do acidente, da sequela. E o conde, mais uma vez, pergunta se ele, depois daquilo ali, não teria ficado revoltado com a vida. E o Tito responde que não, que ali ele ainda encontra o conforto de uma isba aquecida, com a pessoa para lhe servir, não lhe faltava nada, não lhe faltava alimento, a higienização que era proporcionada por aqueles amigos que se sensibilizavam com a sua situação e lhe auxiliavam. E o mesmo raciocínio o conde fazia, pensando em si mesmo que ele era um homem do campo, tinha vivido sempre uma vida muito simples, muito rude, se nunca ter conhecido os prazeres de uma vida que materialmente é abastada, então ele é mais fácil para ele se conformar. Era um pobre coitado, no pensamento do conde. Então o conde, depois de mais algum tempo de conversação, deixa alguns rublos na cabeceira do doente, para que ele pudesse utilizar, mas antes disso, ainda escuta ele dizer a minha vida, a minha vida é muito boa, difícil mesmo é a vida do Elias Peteroff. E o conde pergunta, mas o que é que tem a vida do Elias Peteroff? E ele conta que o Elias Peteroff era uma pessoa que tem epilepsia, desde jovem, desde infância, mas que começou a trabalhar com explosivos, em um belo dia, teve uma crise e por algum motivo também foram detonados alguns explosivos e ele ficou surdo, mudo e cego, independente de uma mãe que era completamente desequilibrada emocionalmente, que ele maltratava muito. Então a vida dele era uma vida muito perturbada, muito pior do que a sua, porque ele não tinha mais consciência de si mesmo. E aí o conde ficou muito interessado em conhecer a casa do Elias Peteroff. Pega os seus auxiliares e demanda até essa residência para conhecer a vida do Elias Peteroff. Chegando lá, ele conhece uma mulher alcoolizada, completamente destituída do equilíbrio emocional e era a mãe do Elias. E lá na entrada da casa, ele percebe que a mãe maltratava muito o jovem e ele pergunta, mas mulher, por que você faz isso? E ela dizia que por conta dele, por conta de ter que tomar conta dele diariamente, sua vida tem se tornado uma desgraça, porque ela teve que limitar as suas possibilidades para socorrer o filho que agora era completamente dependente da sua ajuda. E, então, o conde, mas mulher, tem um pouco de paciência e ela dizia, mas mais do que eu já tenho? eu vejo a hora de qualquer dia desse eu tirar a minha vida como fez a mulher do droguista Kozlovx. Então, ele pergunta, que história é essa desse droguista Kozlovx? Então, ela conta que um homem muito rico, muito poderoso, dono de propriedades e dono também das principais drogarias da região, esse homem desenvolveu a ranceníase, que naquela época era uma doença incurável, muito temida. Então, a mulher dele se desesperou e tentou fugir da cidade, sendo que nos limites, nas cercanias entre uma cidade e outra, ela foi surpreendida pelas autoridades que obrigaram a retornar para cuidar do marido. Mas ela, muito revoltada com aquela condição, decidiu por fim a sua própria vida. E esse droguista, Kozlovx, teve que se virar sozinho com a ajuda de um anão que ele tinha auxiliado desde sempre da infância quando foi esse, a ocasião onde esse foi abandonado e era a criatura que cuidava dele então, nesse seu momento de doença. Então, depois de se dar conta da situação tão grave daquele Elias Peteroff, que era agora cego, surdo, mudo, sendo cuidado por uma mãe que era completamente incompreensiva quanto à necessidade de cuidado com o filho, ele agora ia para casa, conhecer a casa de um cidadão que tinha sido abandonado pela esposa e que vivia sozinho agora também com muitas sequelas físicas aos cuidados de um jovem que tinha sido por ele abraçado quando abandonado na infância. Ao chegar nessa residência, ele vai ficar muito impactado que ele conhece uma pessoa que devido à doença a ranceníase tinha agora muitas deformidades no corpo físico, o rosto, até a própria voz tinha muitas dificuldades na verdade em pronunciar as palavras, em se expressar, porque parte das cartilagens da face já tinham sido carcomidas pela doença e, enfim, a situação de muita dificuldade. e ele, a uma certa distância do interlocutor, ele, na conversação, ele pergunta se ele não estava realmente muito revoltado porque esse sim já tinha conhecido alguma coisa da alta sociedade e, mesmo assim, agora numa situação completamente de abandono e de solidão, o que é que ele pensava da vida? E aí é quando esse droguista chamado Kozlovsk e ele vai falar da excelsitude do Pai Celestial que dá a possibilidade da criatura humana de conhecê-lo algumas vezes através da dor física e ele vai falar do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo com muita propriedade. Ao final da conversação, o conde de Mitz Stepanovich fica muito sensibilizado com a profundidade dos conceitos que foram vistos naquela noite e aí ele vai questionar onde o droguista Kozlovsk foi beber que fonte ele foi beber para ter aquele conhecimento todo. E aí ele vai falar dos princípios básicos da reencarnação da multiplicidade das possibilidades existenciais que todos nós temos e da lei de causa e efeito e ele vai falar dos grandes filósofos da história da humanidade finalizando por Allan Kardec que codificou a doutrina espírita então ele vai falar do Alexander Arksakoff que vai levar o espiritismo da França os conceitos para a Rússia e ele sai de lá completamente sensibilizado e intuído no sentido de procurar o Alexander Arksakoff na cidade de São Petersburgo depois de alguns dias ele organiza a comitiva e vai a São Petersburgo chegando lá depois de alguns encontros é dada a ele a oportunidade de participar de uma reunião de materialização nessa reunião de materialização ele tem a oportunidade de reconhecer a figura da sua mãe que se materializa e chega próximo a ele para lhe dar alguns conselhos a respeito das verdades da vida e a principal delas foi o seguinte ela virando-se para o filho diz meu filho seria impossível para você chegar até os conceitos sublimes do Criador se não fosse através da professora chamada dor a dor se fez necessária no teu caso para que você estivesse nesse momento abrindo o seu coração para as verdades espirituais se não fosse as suas lesões de guerra provavelmente agora você estaria ainda completamente insensível à situação de grande parte das pessoas que estão ao seu redor muitas delas vivenciando ocorrências piores do que a sua porque sim a condição material para atenuar os sofrimentos físicos então foi necessário que você passasse por tudo isso para que você percebesse uma vida que acontece além da sua vida egoística e simplista então essa história do paralítico de Kiev nos faz pensar mais profundamente a respeito do sentido da vida e nos faz imaginar que além da nossa própria dor existem dores alias centenas de vezes mais intensas do que a nossa é necessário que intensifiquemos os laços que nos unem à espiritualidade superior através da valorização da vida a oportunidade que cada um de nós tem de viver a vida isso é um bem inalienável e a partir do momento que conhecemos a realidade do mundo espiritual sem sombra de dúvidas compreendemos que esse instante instante em que nós estamos aqui agora é um instante sublime e que deve ser aproveitado de forma intensa por todos nós se inscrevam no canal toquem o sininho curtam compartilhem e também deixem os seus comentários partimos e ao reSc o e e e Legenda Adriana Zanotto